Olá galera do YouTube, como todos sabem eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e estou fazendo um teste aqui no YouTube. Como todo mundo sabe eu tenho meu Instagram que é arroba viagens do Roger, você nos segue e segue lá. Vou começar a pegar todos os stories que eu faço nos finais de semana que eu estou fazendo gravações e tirando conteúdo e postar tudo aqui para vocês, nesse vídeo mais diferente. Esse vídeo é bom assistir no celular, no computador vai ficar ridículo, mas no celular fica ok. Beleza? Vamos testar esse novo vídeo, depois comente aqui embaixo se ficou bacana ou não. Vamos lá para mais um final de semana de gravação com stories do Viagens do Roger. E tem que agradecer, vem cá Lucas. Obrigadão Lucas, quem me deu a ideia aqui é o Lucas. Prazer, Roger. Eu instalei o Keymaster, correto Lucas? Correto. Esse aqui estou sentindo tudo pelo celular, pelo Keymaster. Valeu. Valeu. Bom dia pessoal, agora são 6 horas da manhã, acabei de acordar. E terminando de arrumar as coisas, eu vou partir mais uma desgravação, gerar conteúdos para o canal e fazer stories para vocês. A gente vai estar de semana para uma cidade chamada Vila Valério. A gente não sabe nada, 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 nada. Então pessoal, vamos fazer uma breve parada aqui na Feira Livre de Fundão para tomar um saldo de cana com pastel que uma vez eu passei aqui e comei. É ali ó. E logo vamos para Vila Valério. Descobrir o que tem em Vila Valério. Hoje está meio estranho, está nubrado. Aí vamos que vamos, né? Foco, fé e determinação sempre. Pessoal, uma rápida parada aqui na rodoviária de Linhares. Antes de chegarmos na Vila Valério. Pessoal, essa rodoviária é lotada, 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 lotada. Muita, muita, muita gente. Filas, filas, filas. E olha que bacana aqui, ó. E tem um mural que mostra todas as linhas que a Águia Grande Branca faz. É cidade com força, que nem fala os capixaba. Daqui a pouco estamos chegando em Vila Valério, hein? Fica a dica, hein? Pessoal, acabamos de passar no distrito de Guaxi. Eu achei que já era Vila Valério, mas não, é Linhares. E a moça falou, moço, você vai andar um monte. Anda, anda, anda e vai chegar em Vila Valério. E agora está de terra? Como assim? Olha aí, pessoal. Parece que para Vila Valério é terra. Esses árvores, para, para! A guide está doida hoje, está brisada hoje. É o Chumbado. Chegando no Chumbado, você pega um monte de Vila Valério. Aí eles vão falar para o estado Rodrigues. Mas está a quantos quilômetros daqui? Uns 30? Em Vila Valério? Rapaz, uns 45 por aí. Quase uns 38. Vamos botar aí, vou botar 35 quilômetros. Quase uns 40. É longe. Finalmente asfalto, pessoal. E nós achávamos que estávamos em Linhares. Acabamos de descobrir que acabamos de passar o bairro Chumbado. Chumbão, Chubado. Agora estamos entrando em Santa Luzia. E aqui é Soretama. Doideira, né? Pessoal, nos perdemos, passamos direto, chegamos em Soretama, tivemos que voltar, passamos para, esqueci o nome, e chegamos num ponto de ônibus e pegamos a direita. Agora sim, vamos chegar em Vila Valério. Temos ainda 50 quilômetros pela frente. E muita estrada de chão. Chão, chão, chão. E tome chão. Não é? Não. É o que, Gaide? Bonito, barro, vermelho. Caraca. Olha esse aqui. Bem vermelho mesmo. Pessoal, essa aventura para Vila Valério está tensa. É confuso demais chegar em Vila Valério. Estamos todos, todos enrolados. Agora finalmente encontramos a platinha escrito Vila Valério. Bem pequenininha. Numa encruzilhada. E tem um monte de entradas. Vamos ver o que vai dar essa daqui. Daqui a gente vai parar numa fazenda. Fica vendo só. Ainda estamos na saga de Vila Valério. Acabamos de passar no distrito de Araribóia. E já adentramos no município de Vila Valério. Aleluia. Quase meio dia. Vamos chegar para o almoço mesmo. Pessoas lindas do meu Instagram. Finalmente chegamos em Vila Valério. Estamos na entrada do bairro Vila Nova. E agora sim chegamos em Vila Valério. E vamos mostrar para vocês o que vai ter na cidade. E é grande. Eu achei que era pequenininha. E é grande a cidade, pessoal. A gente parou aqui num restaurante. Barçadorante do Júlio. Na entrada de bairro Vila Nova. E vamos descobrir o que tem Vila Valério. E almoçar, né? Estou morrendo de fome. Comi tanto pó, 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 pó. Agora sim chegamos no centro de Vila Valério. Nossa, parece um santo, não parece? Olha que brisa. E aqui eu acreditei ser a igreja matriz. Essa igreja preta aqui. Vamos desbravar a cidade. Ver o que tem de bacana em Vila Valério. Bem pequenininha. Então, pessoal, estou aqui na igreja matriz de Vila Valério. O Márcio e a gaita lá embaixo. Da cor santa com a Gabriela. Aquela loirinha ali, ó. Ela manja tudo da igreja. Tudo, tudo, tudo. Sabe tudo da igreja. Que vem me soltar ela e a mãe dela. Tá vendo? O Márcio já parou um pouquinho para orar. A gaita tirando foto. Bem bacana, hein? E uma coisa engraçada aqui, porque eu não sei se dá para ver. Não sei se eu vou conseguir puxar a mão. Tá vendo? Ali Jesus Cristo. Ele está fazendo sinal de paz e amor. Tá vendo? Dá para ver? Se você viu, comenta aí. Irado, né? Pessoal, pelo aparelho da gente. Estamos bugados aqui na igreja matriz. E não sabemos o que fazer. Parece que tem uma rampa de voo livre. Foi vendida e está fechada. Tem um cruzeiro que a cruz caiu. E o carro não sobe lá em cima. Tipo, estamos bugados. Ajuda a gente. O que fazer de bacana? O que divulgar aqui em Vila Valério? Estou bugado. O que fazer? É, pessoal. Vamos achar o que fazer aqui em Vila Valério. Aqui é o centro. Já são duas horas da tarde. Praticamente já está acabando o comércio. Todo mundo indo embora. Que o povo acorda cedo. E vamos desbravar a Vila Valério. O que vai ter para fazer aqui? Pessoal, estamos nos infernos interiores de Vila Valério. Em busca de pontos bacanas para vocês. Agora estamos em uma plantação de café. Em busca talvez de um mirante. Que dê para ter uma vista da cidade. Vamos ver se vai dar certo, né? Só café. Só café. Mas vai ter que ter um mirante bonito. Pessoal, comenta aí. Por um acaso, vocês já ouviram falar desse sonho que se chama Marta Rocha? Olha esse daqui. Que irado, hein? Vou comer agora. Se você conhece, marca aí. Por que é Marta Rocha? Pessoal, acabamos de chegar aqui onde param os carros para tentar subir a pedra do cruzeiro. E pegar esse pôr do sol para vocês. E lá embaixo está Vila Valério. Vamos lá. Ver se vai dar certo, hein? Vamos subir que vai ficar fantástico. Acompanha aí com a gente. Pessoal, olha aqui. O pôr do sol deu tempo. Olha que fenômeno da natureza. Boa noite para quem de boa noite. Sete horas da noite. E não temos onde dormir. Não sabemos onde vamos armar a barraca e passar a noite. E parece que vai chover para ajudar. Talvez vamos dormir aqui na igreja da Matriz. Estão esperando acabar a missa, alguma coisa está tendo aqui de celebração. Para ver a gente encontra alguém responsável. Para deixar a gente dormir aqui hoje. E amanhã a gente partiu, continuar desbravando Vila Valério. Vamos ver se vai dar certo, pessoal. Eu queria tanto dormir aqui no centro. Dar uma voltinha mais tarde para ver como funciona o centro de Vila Valério. Mas vamos ver. Possivelmente vamos ter que ir para o meio do mato, para algum bairro. Escondido, acampar e cozinhar e passar a noite. Nos desejo de sorte. Bom dia para quem é de bom dia. Amanhecemos aqui na cidade de Vila Valério. Não conseguimos hotel, pousada, campo e nada. Nós ficamos acampados aqui na beirinha, está vendo? Já desmontei a barraca. Aqui é uma estrada. E aqui é onde ficou acampado. E lá atrás tem uma igreja de uma comunidade rural aqui de Vila Valério. E começou a chover. Graças a Deus, deu tempo de desmontar as barracas. Não molhou quase nada. Deu uma chuva na noite, bastante. Mas deu tempo de fazer um solzinho. Secamos a barraca. Desmontamos. O carro está pronto. Que é o carro do meu amigo do Mar. A gente viaja junto. Agora partimos. Continuar a desbravação em Vila Valério. Bom dia para quem é de bom dia. Não sei se eu tirei foto da barraca de manhã. Não sei se eu mostrei onde se eu acordei. Bom dia. Não sei, pessoal. Acho que não fiz nada hoje. Esqueci. Já saímos do nosso acampamento na Vila da Estrada. Estamos indo para duas barras. Descobriu o que tem de bacana por lá. Já vi um monte de pé de seringueira por aqui. Vamos que vamos acompanhar o que vai ter em Vila Valério. Será que vão achar alguma coisa espetacular? Vai deixar a gente de boca aberta? Será? Pessoal, olha que lugar fantástico. De linda aqui, olha. Não sei que lugar é esse, hein? Indo para a Barra Seca. Olha a igrejinha azul. Quem souber, comenta aí. Que tanques bacana. Uma coisa engraçada aqui em Vila Valério, pessoal. Estamos indo para a Barra Seca. E aqui parece que toda propriedade tem o seu açude de água. Toda casa que a gente passa no meio da estrada tem água represada. Deve ser por isso que é a Barra Seca, né? Não é Barra Seca? Barra Seca, né? Qual é o Corrego Seco? Barra Seca. É porque está todo mundo prendendo a água e está deixando tudo seco. Doideira, né? Todo mundo faz o açude. Eu já mostro para vocês. Olha aqui um exemplo que eu falo, pessoal. Está vendo lá? Possivelmente era uma cachoeira. E tem um tanque lá. Tem tanque aqui. Está tudo represado. Está vendo? E não sei o que acontece. O povo está tudo represando a água. E por isso que falta água nos lugares mais baixos. Pessoas lindas do meu Instagram. Acredito que encontramos uma cachoeira. Cachoeira de São Jorge em Vila Valério. Claro que é grande. É bonito. Vamos conferir agora. Finalmente uma cachoeira em Vila Valério. Está bom. Olha só como somos curiosos. Vamos cutucando, cutucando, fuçando na cidade. Olha o que encontramos em Vila Valério. Que lindo, que lindo, que lindo. A cachoeira de São Jorge. Mas aqui é um corgo, né? Fantástico, né? E olha aqui, pessoal. A parte de cima. Olha que espetáculo. E... Que linda, né? Que linda, que linda, que linda. Pessoal, agora estamos em Barra Seca. E é uma vilinha grande com bastante casas antigas. Acredito que Barra Seca tem mais casas tradicionais do que o centro de Vila Valério? Que brisa! Vou ver que era aqui. Então, pessoal. Estou na divisa dos dois municípios de Vila Valério e Nova Venécia. Estou aqui na ponte. Aqui é Nova Venécia. E para cá é Vila Valério. Engraçado, né? Irado, né? Top! Olha aqui, pessoal. Esse sol forte, forte, forte. Aqui em Barra Seca. Em Vila... Estou bugando, pessoal. Vila Valério. Estou confundindo toda hora Vila Valério com Vila Pavão. Bem bacana. Como eu falei, que era uma cidade importante. Tem bastante construções antigas. Eu vi umas construções de 1960. Irada, né? Está só, está quente, quente, quente. Chove, chuva. Chove, chuva. Chove, chuva. Chove, chuva. Fuguei. Agora, saindo de Barra Seca, estamos indo ao caminho da rampa de voo livre do Véinho. Vamos lá descobrir se realmente está fechado ou não. Vamos lá. Acreditamos que estamos no caminho certo para a rampa do Véinho. E falar que essa está boa, hein? Vamos confiar nos moradores. Vamos que vamos na rampa do Véinho. E deve ter uma vista espetacular. Pessoal, como todo mundo sabe, eu dou risada de nervoso. Deu merda. Deu merda, merda. Olha aqui, galera. A gente fechou a estrada, subiram para a rampa. O carro não conseguiu subir. E deslizou e fechamos a estrada. Agora temos que pensar como vamos tirar esse carro daqui. Eu, Marcia e a Guide. Vamos que vamos. Que merda. Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Deu ruim, pessoal. Estamos aqui pensando, né, Marcia? Como tirar esse carro daqui que nós fechamos a rua. E nós estamos com cara de besta para não chorar. Que está tenso. Estamos sozinhos, está vindo chuva. E vamos que vamos. Nossa teoria é pegar esse carro e empurrar a bunda para lá para tentar descer ele de ré. Vai dar tudo certo. Acompanhe com a gente. Vai dar tudo certo. Show. Vamos lá, Marcia. Vamos continuar a nossa empurração. Pessoal, um anjo bom apareceu aqui. O Elton. Qual é o seu nome, moça? Miel. Os dois ajudaram a gente tirar o carro. Olha lá. Conseguimos tirar o carro. Cara, muito obrigado, hein. Valeu. Está bom, gente. Pessoal, graças ao universo, deu tudo certo. Conseguimos tirar o carro, ajudar a gente. Graças a Deus. Obrigado, universo, por tudo. Cara, posso ter um desabafo com vocês? É muito triste. Nós estamos na cidade de Vila Valério. Sabe, louco para divulgar o turismo. Não cobramos um centavo da cidade. Não cobramos nada, nada. Fazemos uma coisa por amor. E, infelizmente, tem certos lugares que a gente não consegue divulgar. Tipo, a rampa do velho falava que é lindo, lindo, lindo. Mas o carro não aguentou. E quase rodamos o carro, encapotamos o carro. Caso, quase, como eu diria, perde o nosso meio de transporte do projeto. Porque tentamos divulgar. Então, galera, valorize o nosso trabalho, por favor. Se a gente estiver na sua cidade, é uma rampa bacana. Se você tem um carro 4x4, alguma coisa que nos ajude. Nos ajude de mostrar a sua cidade. A gente está louco para mostrar para o mundo como que é lindo a sua cidade. Ajuda a gente. Cara, foi tenso. Mas, graças ao universo, deu tudo certo. Desabafo do Roger. Pessoal, depois daquele perrengue, olha aqui. Hora de fazer o nosso almoço aqui. Hoje eu estou de cozinheira, hein? Carne moída, fazendo macarrão. Isso aqui é... Esqueci o nome. Como chama isso aqui, Marcio? Pimentão. Pimentão. Vamos que vamos, hein? Olha que lugar lindo. Lindo, né? E aí, Marcio? Na paz? Só alegria. Eles não deixam cozinhar, galera. Eles acham que ogro não sabe cozinhar. Ogro... Mal sabem eles o tempero que eu tenho. Corta. Depois de todos esses perrengues, a comida está pronta aqui, olha. Cozinhe aqui no meio da nossa latinha. Tem o que? Macarrão, a bolonhesa. E um suquinho na tigela. Nesse lugar lindo que eu estou almoçando, olha. Irado, né? Pensando que... Isso sim é aventura, pessoal. Olha que lugar espetacular. Estamos almoçando hoje, olha. A gente é Nutella? O pau. Tem sol, choveu. Ah, teve um probleminha. Ah, mas espera aí. Não vamos contar para vocês qual foi o probleminha. Vocês vão ter que assistir o vídeo até o final e comentar lá qual foi o probleminha. Perrengue bem bacana. Assiste o vídeo que você vai ver. E vem curtir o Vila Valério que, ó, tem um monte de coisa legal aí, hein? Show de bola, galera. E acompanha a gente de tempo real lá no nosso arroba caminhagente no Instagram. Depois de todo esse perrengue, esse almoço delicioso, agora estamos voltando para o centro de Vila Valério. Vamos fazer o centro, fazer o mostrado do viário, o março. Aliás, se você quiser ver a rodoviária de Vila Valério, vai no arroba caminhagente. Voltamos para o centro de Vila Valério. E estamos numa parte que nós não conhecíamos. A gente não viu. Olha aqui. Que lugar bonito. Que entrada bonita da cidade. Irada, né? Esse foi o making-off referente à cidade de Vila Valério, aqui no Espírito Santo. Eu esqueci de finalizar nos stories. Aliás, finalizei. Não sei onde eu salvei a história de finalização. Então, finalizando agora. Esse foi o making-off da cidade de Vila Valério. Um teste dos stories do Instagram. Arroba Viagens do Roger. Até a próxima aventura. Bye. Making-off. Viagens do Roger. Tchau, tchau.